Como a gente viu, a promoção está chegando, então é importante ficar atento a algumas dicas para não cair nos golpes pela internet, nesse período em que as compras ficaram mais voltadas ao mercado virtual. A Black Friday, tradicionalmente americana, só acontece na última sexta-feira de novembro, mas alguns sites realizam durante todo o mês. O primeiro passo, antes de pensar em comprar, é ter cuidado com os golpes. Observe aquelas promoções que chamam muita atenção, com a boa oferta, com um valor assim fora da realidade, observe bem esse tipo de promoção. Outra coisa é também verificar a questão do link do site, que geralmente sites fraudulentos, eles mudam, por exemplo, uma letra, um caractere de uma palavra de uma marca grande, por exemplo, um zero ou um O, ele muda para o zero, um I minúsqueda, ele muda para um L. Então, assim, é observar bem antes de comprar. Outra coisa é a reputação do site, da marca. Você observar antes mesmo de efetuar uma compra, procure lá no Reclame Aqui, sites como esse, para ver a questão da reputação da marca, como é que eles resolvem os problemas. Em um ano onde a pandemia praticamente ensinou a população a ter mais acesso aos sites de compra, a pressa pode ser uma inimiga. Qualquer informação que chega a você, qualquer promoção, verifique, tenha cautela, leia, observe. Então, assim, é importante ter essa paciência antes de efetuar uma compra online. Muito cuidado também com os sites que se dizem confiáveis, mas não são. Prefira o caminho mais fácil. E se for comprar presencialmente, evite as aglomerações que podem acontecer.